Este simples item que você está vendo na sua frente é um dos itens mais importantes para o início da sua jogatina no Minecraft Até porque é com ele que você consegue as suas primeiras ferramentas de diamante E é por causa disso que hoje nós vamos construir, nós vamos fazer uma super farm de ferro super eficiente Aqui no nosso Minecraft Raiz 1.20 Então se você quer ver isso deixa o like e se inscreve no canal e mano se você perdeu o último episódio está aí na descrição só para você assistir Mas enfim, vamos nessa Para isso eu tive que fazer coisas super importantes Tipo sair atrás de simplesmente o bioma de jungle Ou seja, eu tive que ir atrás do bioma de selva para conseguir o nosso bambu Mas bom, bora para o foco do vídeo Mas antes de começar eu preciso de todos os materiais necessários para mim fazer essa farm Alguns centímetros depois E agora que eu tenho todos esses materiais finalmente mano Eu vou começar a plantar aqui mano Aqui, perfeito Ok, e agora mano para terminar eu vou plantar alguns bambus aqui nas bordas Finalmente eu vou começar a ensinar como fazer essa farm Você vai pegar um local aí que não tem água muito perto Tipo, aqui tem muita água mas eu já vou resolver isso Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 brocos Vai vir aqui contando esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E eu vou precisar de mais um pouquinho Então 1, 2, 3, 4, 5 E bora pegar mais folha Então aqui eu já tinha contado 9 Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E eu vou fechar aqui Pronto Temos uma área aqui mano Muito boa E olha quem que tá chegando ali mano Oi meu chapa É o senhor zumbi Opa Olha dois zumbis mano Eles acham mesmo Eita Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Eles acham mesmo Eita Mano caiu um raio ao vivo ali mano Que isso mano Nossa Você vai cavar 1, 2, 3 brocos pra baixo Finalmente eu terminei Meu Deus mano Dá muito trabalho Mas você vai pegar esse broco aqui E você vai contar com esse 6 brocos Beleza Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza É isso aí Agora é só você quebrar tudo isso daqui Que eu sei Vai dar um trabalhão Mas mano Vai valer muito a pena E podem acreditar Cavar esse buraco nem foi o maior dos meus problemas Na verdade o maior problema mano Vai ser trazer dois villagers pra cá Porque mano Como vocês sabem A minha vila fica muito longe daqui Ela fica pra lá mano Eu vou precisar de toda essa lã aqui Porque mano Eu vou precisar de ao todo 20 Sim você não ouviu errado 20 camas Essas ovelhas venderam muita lã pra mim Mas eu ainda acho que não vai ser o suficiente Pessoal deram 17 camas Então eu acho que nem vai demorar tanto tempo Mas mano Agora eu começo a fazer o seguinte E mano Essas fornalhas Estão desde o início do episódio Pra quem não entendeu Pra que elas estão aqui É pra isso daqui Eu deixei muita pedra Mas muita pedra mesmo Refinando aqui mano O túnel lá mano E eu vou ter que pegar mais pedra daqui a pouco Colocando dois tijolos aqui Que por enquanto não vou servir pra nada tá Eu vou colocar uma cama aqui em cima Outra cama aqui Ah esses tijolos de pedra daqui de baixo Porque eles só serviram como apoio Como vocês podem ver A cama não cai por algum motivo E assim eu vou conseguir Colocar ali Beleza Mais uma cama aqui Ou seja Essa farm mano Vale muito Muito a pena Então bora pular aqui no cercado das ovelhas E bora cortar mais Meu Deus O Creeper Mano o Creeper explodiu todas as minhas ovelhas Ah não mano Ah não Sabe o que isso significa né Mano infelizmente mano Eu vou ter que eliminar alguma dessas ovelhas Olha pessoal Eu espero que vocês me perdoem mano Mas eu deixei algumas vivas tá Eu não sou tão mal assim também Aminir Só colocar alguns tijolos de pedra Aqui 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 Tirar essa madeira Aqui que eu coloquei Com apoio Tirar essa daqui Daqui mano Agora eu vou precisar de alguns outros materiais Tipo É 20 bancadas de frecheiro Exatamente mano Beleza Agora é só colocar aqui Aqui Quer dizer mano Eu vou precisar de muitos silics Ou seja É Eu vou ter que pegar muitos silics mesmo E bom Bora começar aqui A tentar pegar bastante silics Será que não tem uma forma mais fácil de pegar silics Não mano Mas fazer uma super torre de cascalho Meu Deus do céu Agora é só colocar aqui E olha o nosso serviço sendo feito É Mano eu acho que não vai dar ainda mano Deu 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 e sobrou Nossa Ai meu Deus do céu Eu não to nem acreditando nisso mano Agora é a pior parte mano Trazer os odeões pra cá Eu acho que essa daqui vai ser boa Essa casa aqui vai ser boa E também Essa daqui ó Perfeito Temos os nossos dois odeões Pronto mano Pronto 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 mano Eu não vou fazer muita coisa não E olha a nossa farm de villager mano Eu acho que ela tá funcionando super bem Bora dar uma olhada ali embaixo Ah tem quantos odeões ali dentro mano Deixa eu dar uma olhada Olha três odeões Dois mil anos depois E agora eu só preciso Dar um jeito de fazer Eles cair ali embaixo Que vai ser Vai ser um pouco complicado Eu não quero que ele tome dano Tá bom Ele não tomou dano E olha ele já virou frecheiro Boa mano Muito bom Muito bom Muito bom Tá agora é só É Fazer o mesmo processo com o outro E tentar Não deixar ele morrer Porque mano Se ele morrer já era Não mano Eu não quero que os dois saiam do Nossa Eu bati no dano sem querer mano Não foi mal Foi maldão Foi mal Olha você entrou na frente também Mano Eu dar toda essa cenoura E todo esse trigo pra ele Daí eu acho que já vai dar Já vai dar certo E eu vou ter que quebrar essa cama mano Porque eles não podem ficar perto de cama Eles tem que Eles tem que ver Ah beleza Eles não querem esse trigo Beleza Então Mano Eu vou começar a focar aqui mano Nos outros materiais Porque eu preciso de Funil Essas coisas Mas mano Antes de tudo Eu quero muito fazer isso daqui ó O concreto De pó Vermelho Construção Beleza Então mano Agora é só pôr aqui na água Que ele já vai virar ali O concreto vermelho Sem ser pó E ok Olha lá mano Já tem um rodeão ali Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Será que já acabaram todas as batatas deles mano Não é possível Jogar mais seis ali pra eles Muito bom Tem Mano Tem literalmente 17 rodeões ali Se eu não me engano Mano Tá funcionando Tá funcionando Uhul Funil Aí ó Pronto Tamo com a lava Pra tampar eles aqui ó Tem que tampar Beleza Aí coloca uma tocha ali dentro Pra não nascer nenhum mob Tá Porque E se tu tiver dado certo Quando eu colocar essa água aqui Ela vai empurrar até sobrar um bloco Certo Não 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 Tem algo errado Por que tem algo errado ali Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Mais um pouco de tijolo de pedra aqui ó Pera aí Deixa eu ver se é isso Acho que é isso Mano A gente tá faltando mais uma camada Quase mais mano Eu vou colocar pedra assim mesmo Mano Não tem problema É só É só a farm funcionar Que tá tudo certo Aí Agora sim E mano Pelos meus cálculos Já vai começar a nascer Iron Golem Então tem que ser o mais rápido possível Aqui mano Meu Deus Tem um zumbi aqui mano Tem um zumbi aqui ó Sai daqui zumbi Beleza Acabei com ele Tudo tiver dado certo Se eu jogar por exemplo Se eu jogar por exemplo Aqui essas tochas Elas vem aqui pro baú Daí agora se eu colocar um balde de lava Que a lava não vai escorrer Certo Certo Boa Dois Você vai pular um Dois Três aqui E aí você vai colocar mais três ali pro outro lado Beleza Aê mano Olha a nossa farm de ferro Tá funcionando Mano Que alegria Olha isso Olha lá mano Spawnando é um golem mano Tá funcionando Uhul Mano Já deu 20 ferros Meu Mano Que da hora Tá funcionando Conseguimos mano Não dá pra acreditar nisso Mano Agora o nosso próximo passo Vai ser decorar essa farm Mano Deixar ela super da hora Mano E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto